Para te roubar, Senhor, quem entrará no santo ar, para te roubar, quem tem as mãos delitas e o coração, quem não é maioso, quem sabe amar, quem tem as mãos delitas e o coração, quem não é maioso, quem sabe amar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com você. Senhor, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e à mesa da Eucaristia, nos chama a conversão. E conhecendo as nossas culpas e com o coração cumprindo com nosso Deus e Senhor, a quem de nós recebemos tanto misericórdia, como também o perdão de todos os nossos pecados, nos pedirem perdão de todos os pecados, nos pedirem perdão a Ele. Eu canto a alegria, Senhor, que serei o amado do amor. Senhor, bendito seja Deus que serei o amado do amor. Senhor, bendito seja Deus que serei o amado do Senhor. Senhor, bendito seja Deus que serei o amado do Senhor, bendi piedade de nós, Senhor, bendi piedade de nós, Senhor, bendi piedade de nós, eu canto a alegria, Senhor, e ser perdoado do amor, eu canto a alegria, Senhor, e ser perdoado do amor. Senhor, Deus, todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nós não usa a vida eterna, amém. Reções de Deus da Santa Missa, nós estamos rezando pela recuperação da saúde de Joana Paran, Sayonara, Bahia de Jossi, estamos rezando também o sétimo dia, de José Dias Ferreira, que já celebrou a sua Páscoa e hoje celebra também o reino eterno, a Páscoa definitiva. Que Deus esteja infinito a misericórdia, o apoio, o namorado eterno, tenha a família, o conforto e a força para continuar a vossa caminhada de fé. Deus, Deus eterno e todo poderoso, que deixes Santo Antônio ao vosso povo como exígui, pregador e intercessor em todas as necessidades. Fazemos, por seus auxílio, seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Filho, na unidade do Espírito Santo, mitologia da Palavra, o Santo da Palavra de Deus. A primeira leitura está no Livro de Reis, capítulo 19, versículo 19, versículo 19, versículo 21. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safão, lavando a terra com todas juntas de luz e ele mesmo conduzia a luz. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu mano. Então, Eliseu deixou os dois e correu atrás de Elias, dizendo, Deixe-me primeiro beijar meu pai e minha mãe, depois de seguir ele. Elias respondeu, vai e volto, pois o que eu te fiz? Ele retirou-se, tomou a ajuda de dois e os enrolou. Com a madeira parada, a cantaça ou a carna, e deu de comer a sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao serviço. Palavra do Senhor, graças ao Deus. Salmo responsorial 15. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me ao Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois o meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha graça. Meu destino se está seguro em vossos mãos. O Senhor é a porção da minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se tenho a perda com a vacina. O Senhor é a porção da minha herança. Eis por que meu coração está em fértil, minha alma me ajudeu de alegria. E até meu corpo, quando eu não repouso, está dormindo, pois não há medo de me deixar entregue a morte, nem não sabendo conhecer a porção. O Senhor é a porção da minha herança. Evangelho, já no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 33 ao 37. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Inclinai, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco e que está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos. Não jurarás paus, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade grande em mim. Não jures tão pouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto o sófio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for, além disso, vem de uma língua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estas palavras do Santo Igrejeito ajudem a perdoar os nossos pecados. Amém. Estimados irmãos e irmãs, este dia em que a Igreja celebra Santo Antônio de Pardo e de Lisboa, nós estamos aqui formando esta Assembleia Litúrgica ao redor deste altar em comunhão com toda a Igreja, celebrando este grande homem que, embora muitas vezes, é venerado, é prestado culto, mas, sobretudo, é lembrado como o Santo Casal inteiro. Esta aqui é uma tradição que não diz muito daquilo que foi verdadeiramente Santo Antônio de Pardo e de Lisboa. A verdade é que a devoção a este grande homem não deve ser pautada, sobretudo, nesta perspectiva de casamento ou dos casais, como se pensa. Mas, a devoção a este homem deve estar fundamentada no modelo de vida que ele abraçou para si. O testemunho que ele deixa a todos nós como um homem que se dedicou, acima de tudo, à pregação do Evangelho. Ele é considerado um dos maiores pregadores que a nossa Igreja já existiu em nossa Igreja. Então, a devoção a este homem deve ser pautada no seu estilo de vida, na sua pregação, na sua... o seu convite à confeção. Foi um homem que, mesmo depois da morte, a sua língua permanece intacta, porque por ela foi anunciada a Palavra de Deus. Ou seja, a língua que é comparada com a espada que porta com dois rumos. Mas a Palavra de Deus também é esta espada que, lá dentro, transpassa o nosso coração. Então, este homem deve ser reconhecido, este homem deve ser venerado, não a partir desta ideia cultural que foi se criando ao longo dos anos em relação ao Santo Casamenteiro. Mas ele precisa ser venerado, lembrado, como o homem da pregação, o homem da Palavra. Mas nós precisamos também, como devotos de Santo Antônio, recorreram, sobretudo, porque ele intercede por nós diante de tantas provações, diante de tantas situações difíceis. Eu diria que, até em vez da gente fixar a nossa redução a Santo Antônio, sobretudo, a partir do casamento, agora, vivendo esta realidade de pandemia, de provação, nós precisaríamos recorrer a ele com este Espírito, pedindo a sua intercessão para que nos ajude a superar este tempo difícil, este tempo de pandemia, este tempo de provação. Com certeza, ele está mais próximo de Deus, vai intercedendo com nós para que juntos possamos vencer esta grande dificuldade, esta grande provação a que nós estamos passando. Mas, a liturgia da palavra de hoje, ela é um convite ao seguimento a Jesus. Seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, também não. Mas, a partir da primeira leitura que nós ouvimos, onde, no livro dos reis, nós temos o encontro de Elias com Eliseu. Eliseu é aquele que vai suceder ao ofício de ser profeta depois que Elias se coloca arrebatado. Mas, a transmissão deste espírito profeta aqui acontece de maneira simbólica quando Elias vai, então, encontrar Eliseu que está cuidando, né, o arado, o gado. Então, ele vai jogar sobre Eliseu o seu manto e Eliseu vai, então, a partir deste momento, despedir-se da sua família e vai dedicar-se ao seguimento de Elias para assumir a missão da profecia abraçando para a sua vida este espírito profeta, este espírito profético. Então, neste encontro, nós temos uma decisão para toda a vida. Neste encontro, de Eliseu com Elias, nós temos um sim, uma dedicação agora ao reino a tal ponto de deixar a própria família para se tornar anunciador da boa nova de nosso Deus do Senhor. É o homem de Deus, assim será conhecido Eliseu, o grande sucessor, o grande profeta Elias. E Jesus, no evangelho de hoje, está aqui continuando o sermão da montanha, ele continua mostrando a nova lei a este novo povo que nasce a partir, desta nova experiência do encontro com ele mesmo. Então, Jesus, como eu já havia dito em algumas celebrações, no evangelho de Mateus, ele é o novo Moisés, é o novo legislador. E aqui, ainda dentro do contexto de sermão da montanha, Jesus, hoje no capítulo 5, versículo 33 a 37, vai relembrar a esta nova comunidade do povo de Deus que está nascendo aqui, que a lei que foi dada aos antigos precisa ser colocada em prática. Por isso, Jesus vai dizer, o óbvio que foi dito aos antigos, não julgarás falso, não jure tão pouco sobre o céu, sobre a terra, sobre Jerusalém, porque tu não tens poder sequer para poder mudar o fio da cor do teu cabelo, seja preto ou branco, mas seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Jesus aqui está ensinando este novo povo que não basta só fazer juramentos, mas mais do que fazer juramento, é preciso tomar uma decisão definitiva para a vida. Se eu desejo segui-lo, então, que o meu sim seja sim, porém, se eu também não desejo segui-lo, que meu dono seja não. Não existe meio termo, nós não podemos ficar sobre um muro, ou nós vamos segui-lo, ou nós não vamos segui-lo. Então, Jesus está convidando a nova comunidade a viver a autenticidade. Precisamos ser autênticos em nossas decisões. Não existe meio termo. Ou você se forma seguidor, ou você não se forma seguidor. Não tem como ficar aqui no meio termo. Então, a decisão de seguir Jesus, de se tornar anunciador da sua palavra, precisa ser cuida da autenticidade. se eu decidi ser um seguidor de Cristo, então, eu preciso ser autêntico abaixo daquilo que eu decidi. Se eu disse sim ao Senhor, se eu disse sim a este convite, então, eu preciso viver com a autenticidade esta missão na qual eu disse sim. E isso a gente viu tanto em Eliseu, que deixou tudo para seguir Elias, como a gente viu também no exemplo de vida de Santo Antônio, que deixando tudo assume o ministério sacerdotal para ser anunciador da boa norma de Deus, para ser grande pregador desta boa notícia. Então, que nós saibamos e ver com autenticidade as nossas decisões. Se o nosso sim e o sim, então, vamos ser autênticos a partir disso. Também, se nós não decidimos seguir o Senhor, então, que sejamos também autênticos em nossas decisões. Tudo o que for além disso vai dizer Jesus, vem do maligno. Ou seja, nós precisamos estar em união, tanto com Deus, como com nós mesmos, por isso, ser autênticos, nós não podemos dar oportunidade para que venham para que venham outras situações que não nos deixem dizer sim, sim ou não, não. Então, tudo isso pode vir por meio do maligno. Então, abraçando essa nova proposta de Jesus, este novo ensinamento que Ele veio nos trazer, viver com autenticidade, verdade, aquilo que nós queremos abraçar, vamos, então, abrir o nosso coração para que, exemplo de Eliseu, possamos nós também seguir a voz de Deus que pode vir com o meio do profeta, que foi o caso de Eliseu, mas também a voz de Deus que vem na pessoa do seu próprio filho, que é a perfeita revelação do Pai. E como também é exemplo de Santa Antônia que nós hoje celebramos, sairão de ser homens e mulheres da pregação, mesmo diante de todas as dificuldades e limitações, vamos ser autênticos, perseverantes, e claro, o Espírito da profecia, Ele nos acompanha. o Espírito da pregação está conosco, nós só precisamos, então, deixar que este Espírito fale em nós. Santo Antônio, com certeza, teve muitas dificuldades, sobretudo na cidade de Págua, para anunciar a palavra de Deus. Conta-se, do famoso sem-mão aos peixes, quando não queriam escutá-lo, então ele dirigiu-se ao mar, muitos peixes ao redor de si ouviram a pregação do Evangelho. São os milagres de Santo Antônio. Como também, nós temos aqui a língua deste grande homem, repito, que permanece intacta, para mostrar que esta língua foi, então, o instrumento utilizado por Deus para anunciar a sua honola, para convidar tantas e tantas à conversão. claro, teve muitas dificuldades para realizar esta missão, mas nunca desistiu. Sempre foi perseverante, verdadeiro e autêntico, a partir da sua decisão de seguir Jesus Cristo. Nós estamos também celebrando o sétimo dia do nosso irmão José. Este nosso irmão, que também, muitas vezes, do seu testemunho de vida, a quem pude conhecer a partir de comentários de testemunho da família, foi um homem que abraçou com muito esforço a sua vida, o desejo de cuidar da sua família, de dar o testemunho a ela, de dar os ensinamentos necessários para que, quando ele partisse desta vida, celebrasse a sua Páscoa, aqueles a quem ele educou e ensinou pudessem caminhar sobretudo a partir da palavra de Deus. Então, também, um homem autêntico que participou aqui desta vida de maneira antecipada, dentro da Eucaristia, alimentando-se do corpo e sangue, buscando na fé o sustento para a sua vida espiritual, agora participa de maneira plenamente do banquete eterno que é preparado para todos nós. E quando chegar também a nossa honra do nosso momento, nós também vamos sentar na mesa onde o próprio Senhor vai dizer que Ele vai enxugar as nossas lágrimas, vai nos fazer sentar à mesa e Ele mesmo vai singir-se e vai nos servir. Neste lugar, é o lugar onde nós vamos encontrar verdes pastagens, lugar para repousar porque o pastor está lá para cuidar de todos nós. Então, saibamos nós abraçar a fé a exemplos de tantos e tantas que dão testemunho para nós a autenticidade, a feitade e, sobretudo, deixamos-nos na boa nova, seja por meio da palavra, seja por meio do testemunho de vida. Que Deus nos ajude e nos conceda a sua graça e o seu Espírito profético. Assim seja. Amém. Vamos juntos professar a nossa fé. Crê-me em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poço de lágrimas e foi crucificado morto e sedutado e desceu nação dos mortos, ressuscitou desse seu dia sobre os céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, não odiado de prejudar os irmãos e os mortos, creio do Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na revisão dos pecados, na respeição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos elevar a Deus com muita fé e confiança a nossa oração. A nossa resposta será protegei o Senhor por Vossa bondade e compaixão. Pelos missionários, para que a Zé venha o Senhor que a Lua que a Lua impone o Senhor e a Lua e a Correia se entrega a Deus. A serviço da pregação da Evangelha e o Rezenos. Protegei o Senhor por Vossa vontade e compaixão. Pelos chefes do povo, para que busquem a Palavra de Deus, luz e segurança para as suas decisões de favor da população e prezenos. Protegei o Senhor por Vossa bondade e compaixão. Pelos vocacionários a vida missionária, para que encontrem suas famílias e na comunidade um incentivo para sua caminhada formação e rezem-nos. Protegem o Senhor por vossa bondade e compaixão. E os vários nomes masculinos e femininos de fascistanos, para que sigam São Antônio em seu vigoroso ser pela louça e pela prática do Evangelho e rezem-nos. Protegem o Senhor por vossa bondade e compaixão. Acolhei, Pai, a bondade de todos estes nossos pedidos que fazemos em nome do Teu Filho, que vivirei na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística, vamos colocar na bondade do Senhor a nossa vida, a nossa família, todas as nossas necessidades, para que sejam transformadas, juntas à matéria de boi e vinho, em oferenda agradável a nosso Deus e o Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebeu de vossa bondade, pelo pão que recebeu de vossa bondade, fruto da vida e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, que para nós se vai tornar o pão da vida eterna. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebeu de vossa bondade, fruto da vida e do trabalho humano que agora vos apresentamos, que para nós vai tornar o vinho da nossa salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito, Senhor Deus do Universo, Oremos para que este nosso sacrifício Seja sempre por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para glória ao seu nome Para o nosso bem e por toda a Santa Igreja Sejam aceitos por vós, meu Deus Os frutos do nosso trabalho Que trazemos ao vosso altar Em honra de Santo Antônio E como se vê, que livres da avidez dos bens terrenos Tenhamos em vós a única riqueza Por Cristo nosso Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação da luz graça Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Pelo testemunho adquirado Vossos santos e santas Revivorais constantemente a vossa Igreja Provando o vosso amor para conosco Deles recebemos o exemplo Que nos estimula na caridade E a intercessão fraterna Que nos ajuda a trabalhar Pela realização de vosso reino Unidos à multidão dos anjos e dos santos Proclamamos vossa bondade Cantando a uma só vós Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo Nos serve até a propana A vossa glória Oh, santa das alturas Oh, santa, santa das alturas Oh, santa, santa, santa Bendita aquele que vem em nome do Senhor, bendita aquele que vem em nome do Senhor. Osana das alturas, Osana, Osana das alturas, Osana. Osana das alturas, Osana, Osana. Porém, se nós nos soplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as ofrendas que nos apresentamos para serem consagradas ao fim de que se tome o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho o Senhor Nosso, que nos mandou celebrar este mistério, santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que iria ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças e o pastil, e deu aos Seus discípulos, dizendo, Tomai todos que comerem, isto é, o Meu Corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas mãos, deu graças novamente, e deu aos Seus discípulos, dizendo, Tomai todos que bebê, este é o cálice do Meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a revisão dos pecados, fazer isto em memória de Deus. Eis o mistério da fé, anunciando o Senhor a vossa morte, e proclamando-nos a vossa ressurreição, vim de Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que me salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade, recebendo ao Senhor a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecendo o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedendo alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós o só corpo e um só Espírito, que lhe faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Consolação, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, Santo Antônio, que não cessem de receber por nós a vossa presença, fazendo de nós uma perfeita oferta. E agora nós o suplicamos ao Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Sebastião, com os bispos do mundo inteiro, o Cléber, e todo o povo que conquistaste, lembrai-nos ao Pai da vossa Igreja, atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença, reuni-lhe em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro, lembrai-nos ao Pai dos nossos filhos, acolhei com bondade no nosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta ouvida. Hoje, de modo especial, nosso irmão José Dias Pereira, que há sete dias celebrou a sua Páscoa, e de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso, a todos saciarem com vossa glória, por Ele traz ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos que eu vos deixe a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a verdade. Vós, Jesus Deus, como Pai e Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo, nos uniu, por dentro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Por dentro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Por dentro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Por dentro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Felizes os convidados para a Santa Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas diremos a sua palavra e o silençal. Amém. Amém. Vamos lá. 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 na consolação, nos consome neste momento de luto, neste momento de dor, mas que a certeza da ressurreição também os anime e nos dê coragem e esperança para acreditar que a morte não tenha a última palavra e com Cristo a ressurreição. Nosso amigo Zé Corinto já também realizou a sua ressurreição. Que Deus os abençoe e nos dê força. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Consolação, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força, nos ficar em paz em nossas casas, que Deus nos acompanhe graças a Deus. Amém. Amém. Amém.